...da importância da vida de um grupo que não era aqui, que suscitou essa audiência, foi de grande importância, como estou dizendo, e também do acolhimento que foi feito pelo Ministério da Constituição, que eu não teria referido a ele, como foi dito mesmo, que era importante, e não é uma questão. Mas um dia tinha sido, mas não, deu a oportunidade dos ouvintes de todos que estão aqui, participar e compreender e ver que tem caminhos. A segunda coisa é a importância dos vencedores estão juntos, e para mim, eu estou muito satisfeita, porque um ano e um ano, nós verão, mas o outro se junta, vencemos as situações. Pode não ter, porque a gente gostaria que atiasse alguém aqui, achasse essa ideia, com a força do Estado. Mas eu saio aqui com a certeza do prefeito, da presença do vereador em cima de uma situação que é para todos nós. Isso é importante, demonstra que eles estão no caminho certo, porque é em favor do povo, para isso eles são eleitos, e eles estão dando resposta dessa maneira. A população do grupo, mesmo porque eles estão aqui, por tanto tempo que eles estão aqui, mas tem representação, como também foi dito pela produtora, e isso é de sua importância, porque daqui também nós vamos aprender que a continuidade desse grupo, e buscar outros, para na hora de precisar do prefeito, estará comigo. E isso aqui foi importante. As informações dadas aqui pela produtora foi de suma importância, para nós termos ideias do que nos espera, do que nos espera, e do que nós vamos precisar continuar para conquistar. Porque assim, nós temos o desejo de pertencimento que eu tenho, porque eu já tenho, além da casa de apoio que vai chegar para ali, para casa, para a botezema, nós estamos trazendo, eu também tenho moradia já lá. E nós vamos trabalhar com a população local, não trabalhamos só, porque nós vamos atender com a cidade de apoio, mas também quando tem direito geral que nós temos em Salvador. Nós hoje já atendemos um médico com a assistência jurídica, no próprio estabelecimento da casa de apoio que nós estamos oferecendo também para lá. Nós estamos chegando lá com essa, a proposta nossa é essa. Então, nós precisamos de estar, desde já, participando dessas situações. E o pré-missivo, nós sabemos que vai depender de toda a população, porque quem sabe o que é o pré-missão, que é a minha visão, né? Para poder conquistar a união de todos. E cada um aqui pode conhecer, eu já trabalhei na Covid há 40 anos, eu conheço deputados, eu conheço senadores, eu posso ir atrás também para ajudar. Porque eu estando lá para beneficiar, eu também vou ser beneficiada. é uma mudança, é uma mudança, é uma mudança. Então, eu quero agradecer desde já ao Ministério Público, que está no caminho também correto, a oportunidade que deu todos nós, que estão vendo, que o Ministério Público trabalha em várias empresas e não eles, mas nos atender com toda gentileza, e isso é summa importância, e dado o nosso compromisso que vai acontecer muito. Obrigado.